Ah, meus amigos, arrepia de tilapia e traíra, galera, ó, traíra aí, ó, duas, ó Eee, não cabe no telefone não, galera, eu tinha que colocar bem longe Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Primeiramente, agradecer a Deus por mais uma oportunidade, galera Acabou aí a época da Piracema E a gente tá vindo aqui fazer a nossa primeira pescaria do ano de 2024, beleza? Queria pedir a você que se inscreva, deixe seu like A gente vai ali ver o que que consegue encontrar pra vocês Depois vou tá deixando o link do canal do amigo aqui E é isso aí, galerinha, se inscreva Pra você tá vendo aí, ativa o sininho pra tá Assim o YouTube tá vendo que o vídeo é relevante, beleza? Deixando seu like Galera, vamos descer ali, ó, o que que a gente tá enfrentando aqui, ó Passa aqui, entrando dentro do mato Pra ver o que que a gente consegue pegar com os bichos da mosca, beleza, galera? Aqueles bichos que eu mostrei pra vocês Eles tão aqui, tão todos já grandes E a gente vai ver o que consegue pegar Olha o panta que não tá aqui Esse ano tem vários vídeos aí de pescaria, galera Vídeo top Então, pra você não perder nenhum conteúdo Se inscreva aí, beleza? Hoje o dia tá assim meio que nublado, mas bem abafado Olha só O rio que passa aqui, galera Ele não é um rio grande, mas Uma espiranha boa Cachorra É, muito os ódiboi As piabonas redondas do Ele não sei como é que é aí na sua região Que a gente conhece pros ódiboi Então, pro vídeo não ficar com muito Lec, 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 lec Né? Vamos Pausar um pouquinho E Chegar lá eu mostro pra vocês, beleza? Vamos andar aqui cerca dos seus Dois quilômetros Chegar lá a gente volta A gente não tinha que mostrar isso aqui não, viu, galera? A gente veio de Sandália porque O sapato que ia molhar tudo Mas teve que tirar a sandália, galera, ó Ó O que tá isso aqui? Ó a água pro dentro do mato, galera Agora Aqui tem que abrir Estrada nas pernas mesmo Nos peitos, ó Vem da mata Já andamos um pedaço bom Viu? Tá lá na beira da mata ali O parceiro tá ali também Fazendo uma filmagem pro seu canal, né? E é isso aí Eita, galera Parece que o trem vai melar, viu Porque Olha só Viu encheu ali Novamente choveu Essa noite toda na cabeceira dele E tá cheio, viu Cheio, cheio Nossa Olha só Vamos ali Chegar lá mais próximo pra vocês É que a gente já andou demais Nossa, muito cheio, galera Vamos ver se Puxa pelo menos uma andinha, né? Mas Aqui pra gente aí Ao contrário de alguns lugares Tem lugares Tem lugares quando a água tá suja Fica boa pra pegar Né? Pela coloração também da água Aqui como a água aqui é bem cristalina Rio da nossa região aqui Quando suja assim demais, galera Fica Não fica favorável à pescaria Ó, o rio tá lá na frente E a água tá passando aqui, ó Não passa aqui Aí eu pergunto pra vocês Como é que pega Como é que pesca Desse jeito Esse modelo aqui Olha só Olha só Olha aí Como é que pega a água Vem aqui tudo Ó, o rio tá lá De boacho Lá pra frente E A correnteza Onde é que tá aqui Você tá doido, galera A gente vai ver se consegue chegar na ponte Tem uma ponte ali Vamos ver se a gente consegue chegar lá Tá? Ver se tem como Pelo menos a gente encorçar no rio E o rio tá depois dessa mata aí, ó Depois da mata Ó aqui, ó Água Muito feio Feio mesmo É isso aí Esse aqui é o nosso Pantanal, ó Só água Amigo, ó Como é que tá aqui? Eita O rio tá lá Dentro, galera Lá depois Ó como é que tá isso aqui Água Se vai dar pra pescar ou se a pescaria melou, né, galera Provavelmente Muita água Muita água Muita água mesmo Galerinha Não tem como pescar não Tem como encostar aí Vamos voltar Tem uma grota ali pra cima A gente vai subir Ver se a gente chega lá Pra ver se pega algumas coisinhas aí pra mostrar pra vocês, beleza? Pra não dar viagem perdida Galerinha, ó Chegamos aqui Saímos de lá Daquela aguaceira, galera Vamos aqui chegando na grotinha E daqui a gente vai pra um barragem Tem ali E como é que tá aqui? Ó, ó Ó, puxou Eita Vai dar bom, viu, galera Show, show, show Acompanha nós aí Tá aí, meus amigos, ó Aí isso que a gente tá utilizando aqui, galera Ó É o O bicho da mosca, ó Ó, galera Ó, ó Eita, nós Olha o quanto, galera A grotinha aqui, ó Que corre, ó Vamos ver se a gente consegue pegar aqui pra vocês aqui Uma piaba Já risquei uma aqui no Na No anzol ali, ó Estando pra vocês ver a linha lá Ó, ó, galera Ó Eita Show A primeira foi, galera A piabona aí, ó Na mão Vamos tirar aqui Usar elas pra pegar traíram mais tarde, né E pegar outras Acompanha nós aí Aqui, galera Já é outra, já, agora Tá vendo pra vocês já lerem o correio, ó Ó, ó Correu, correu, correu Ó Eita Vamos ver Um outro ali, ó Ó Vídeo sem pausa Ó, ó, ó Ó, ó, ó Eita Pesca no macaco Vamos de novo A piaba grudou lá, galera Ó, ó Iiii Bicha braba pra desgrama E aí, galera Isso aqui é diferente, ó Agora vamos fazer o teste aqui, ó Olha Aí, ó Aí, o tamanho dessa piaba, galera Cê tá doido Caraca, velho Eu vou colocar na mão aqui pra vocês o tamanho dela Olha o tamanho dessa piaba, galera, ó A bicha não quer parar na mão, não Tô aqui segurando o telefone com a mão, galera Ó Olha só Qual a tamanho da minha mão, velho Show Acompanha nós aí Galera, o tamanho Da piaba, né Eu vou tá Colocando um ganchinho aqui Pescaria raiz, né Porque a gente também não trouxe aqui E No final eu mostro pra vocês o resultado também, beleza Não tem nenhuma boinha Porque aqui é raso, né Não precisa Colocar aqui pra mostrar pra vocês Olha A carreira Eita Olha, galera Que carreira, velho Eita, a música é top, viu E pega de tudo Ó Igual o nosso amigo falou uma vez Ó Já comeu, cara Olha O parceiro Deu uma fisgada ali Um grande escapulho E eu vou aqui Com vocês aqui, galera Ó Nela ali tá bruta Tem umas bruta ali nela ali Tem um poço aqui Que eu quero tá fazendo um teste com vocês aqui O parceiro Pegou outra grande ali, viu Meus amigos Depois eu mostro pra vocês Aí Olha a linha lá Olha Que carreira Tá Ferro Meus amigos Segura a emoção Ó Aí, ó Que arbono é boa aí, galera Ó Outra Show Colocar ali Com o pé nóis Ó, galera Joguei o bicho lá Ó Ó Ó Ó Biliscando o bicho, ó Ó Outra aí, ó Esse bicho é top, viu, galera Ó Show, show mesmo, viu Acompanha nós aí A gente tá chegando nos 20 mil inscritos, galera Com a ajuda de Deus A graça de Deus e a ajuda de vocês Então essa aí Merece o like Sua inscrição Acompanha nós aí Vamos lá de novo Eita Carreira É besta Seu menino Galera Deixa eu correr o que deu Nossa Ah Hensba Vamos lá de novo Vamos lá de novo Nossa Levou a isca Vou puxar a dona boa aqui, galera Olha aí Eee Tá no azol A outra Jogando aí pra cima Tá aí, galera Olha como é que eu tô iscando O bichinho é o isco pela bunda Olha como é que ele fica mexendo aí no azol Atrai mesmo Pego aqui, ó E só Encosta dentro d'água Olha a carreira Nossa Meus amigos Você tá doido Tem que deixar engolir Porque o bicho tem um corduro, galera E a piada É o seguinte Vou deixar correr No lugar que tem espaço Você joga e puxa Joga e puxa Dependendo se for massa, né Como tem um corduro Olha Eita Essa carreira aqui É besta Aí, galera A carreira que deu ali Eu acho que foi até traída Viu, meus amigos Porque O parceiro ali pegou uma Vamos lá de novo Fazer o teste Vamos usar o dentro d'água, né Senão não pega peixe Ó Ó Ó Ó Olha Não é que pegar a piabinha aqui Tanto pra ver Ver o piau Que o parceiro pegou lá Ó Ó Piauzinho pequeno Não, galera Olha lá Olha a piabona Olha o tamanho dela lá Um ganchinho Corrego desse aí Ó Isso aqui é lugar de trairão, né Galera Fica bonito Ó Escapulei Ó Tá aqui, galera Ó, estamos aqui a menos de Acho que uns 15 minutos Olha aí Ganchada boa, galera Ó Piau Eu tô tomando essas piabas Quase tomando um piau, galera Você tá doido Bora Umas piabinhas que a gente jogou aqui no chão Pra pegar Caíra Aqui Outra aqui, ó Com o quê? Com a melhor isca Que eu apresentei pra vocês aí Ó Bicho da mosca Lava da mosca Ela tá criando cabelo já Meus amigos Pega umas piabinhas lá Como Vocês viram E agora a gente tá indo lá na barragem Vê se a gente consegue fazer alguma coisa a mais A lava da mosca, galera Prova disso Boa demais Não sai fácil O couro dela começa A engrossar, né Fica ótimo pra pescar A gente vai lá na barragem Chega lá Eu Volto com vocês Queria mandar um salve aí A todos Amantes Da pesca Os caçadores também, né Que tão aí Inscritos no canal Mandar um salve especial aí Pra Diego Frank Heinan Mirim Né O Clevito O Ives Os parceiros da gente Que são sempre aí Na ativa com a gente, galera Um salve pra vocês E se você também quiser Se você também quiser seu salve No próximo vídeo É só você deixar aí no comentário Beleza Vem galera Estamos chegando ali na barragem Passei levar ali na frente Como vocês já viram ele aí A barragem lá É bom se tivesse um caiaque Meus amigos Batendo lá dentro Provavelmente seja papaterna Fazer o teste aqui Mostrar pra vocês Tem uma parte aqui Fazer o teste aqui Ver o que que a gente consegue Aí galera O parceiro pegou Alguma coisa ali Chega mais pra vocês aqui Pra dar uma visagem melhor Ó Tilápia Aí Que pega de tudo Galera Show Tilápia Põe na boa aí Ó Igual meus amigos Arrepia Show Galera Galera O parceiro pegou outra Não deu pra filmar Olha Ó Olha aí Outra moleca Ó Olha aí Lugar bom Isso tudo Num bicho Viu galera Show de bola No final a gente mostra o resultado Pra vocês Beleza Se inscreva Deixe seu like Tamo junto Aí galera Outra A vara Como é que tá Olha Tirar pra boa Galera Só tirar pra boa Show O tamanho Galera Só de 7 quilos Tem a chave Ó Galera Como é que tá a vara Segura Segura aqui Partido Eita Galera Não aguento não Arrepiou e vazou Show de bola Vamos tentar pegar De novo aí Tá aí galera Peguei um piauzinho Aqui Soltar Levar só uns Pra fritar Ele viu água Mas não quer Embora não Foi embora Tem muito galera Tá puxando demais Piau Muito piau Tirar Já pegamos Boas Ali Viu Pra fritar Isso aí Acompanha Nós Inscreva Aí Like Ó Galera Ó Ó Meus amigos Olha Ó Tamo de espiral Chegou galera Eita O parceiro vai trazer Aqui pra mostrar Pra vocês Você tá doido Olha aí galera Ó Olha só galera Piauzão Viu Show Também da hora Que tamo servando A tendência é essa aí Né galera Servando 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 E eles aparecem Galera ó O parceiro Provavelmente Eu vou Ô Meus amigos Ó É só Chegou aqui ó Outro galera Tá aí ó E as verdadeiras Lá na ponta Daquele pau lá Vou ver se aproximo Aqui pra vocês Vê ó Ó O show Viu Tá aí ó Tchauzão Tchauzão E aí see ya Karolin Opa, mano, dá-lhe sonho Não dá-lhe, amigo Ah Show Vamos lá. 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 Tá na hora de ir embora, né, galera? O tempo fechou ali pra chuva, ó. E tá vindo pra cá, assim, ó. Então... Vem embora, mas... Pra vocês, muito obrigado por ter ficado até nesse momento com a gente aqui no vídeo. Vou tá mostrando os peixes pra vocês ali, parceiro vai tá levantando. Que imagem, galera. É um pôr do sol lá, ó. Só pegando nas nuvens, né? E dá esse... Esse imagem top que vocês tão vendo aí, ó. Virando por ali, um grande temporal de chuva. E é isso aí. E é isso aí. Vamos pegar... Subindo porque... É... Tá longe o carro, né? E a gente vai andar um pouco a pé aí. Galerinha, testado e aprovado os bichos. Joguei muito ali, ó. Dentro da água pra chamar. Olha o tanto que ficou ainda, galera, ó. Show de bola, né, meus amigos? Tá doido. Tá aqui. Chegamos aqui no mesmo local quente. Iniciou a pescaria, né? Na barragem. Iniciou a barragem. Tá levantando pra vocês aqui. Não... Trouxemos de que nem nada. Porque não sabemos, né? Não sabíamos como é que ia ser a pescaria. Lavar meu pé aqui. É isso aí, galera. O resultado foi isso aqui, ó. Vou puxar pra vocês verem aqui. Ah... Meus amigos. Arrepia de... Tilapia e traíra, galera. Ó, traíra aí, ó. Duas, ó. Eee... Não cabe no telefone, não, galera. Tinha que colocar bem longe pra mostrar pra vocês, ó. Ah, moleque. Show. Fora os peitos, tá? Vem na bolsa. Valeu, gente. Se inscrevam. E até mais. E aí, galera. Tirei os filé de algumas... Lápias. Só o freitar ali, vai ficar só o ouro. Piau, traíra e a piabona, galera. Se ficou pra mim, o resto eu dei pra um parceiro meu ali. Foi pescar comigo, beleza? É isso aí, galerinha. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Obrigado.